E aí, pessoal, beleza? Estamos aqui no 3DM, eu sou o KF e esse aqui é o Sanoj. E hoje nós vamos falar sobre epidemias do RPG. Mas vamos falar sobre aspectos psicológicos, sociológicos e outros lógicos. Beleza. É isso aí, cara. Cara, a gente falou um pouquinho sobre o aspecto mais biológico, vamos dizer assim, das doenças, né? Do comportamento das doenças. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre o comportamento... Comportamento? Comportamento das pessoas diante de uma situação de epidemia. Uma situação em que há uma falência social, assim, da sociedade, né? Sim, sim. Dos valores, uma perda dos valores sociais. Exatamente. Então, assim, quando ocorre uma epidemia, assim, em grande escala, qual o momento em que a gente diz que isso se torna crítico desse aspecto social? Tá, se nós formos partir do princípio... Do princípio. Em que... Então, Deus criou a Deus. Complicado, é complicado. Não, se você partir do princípio que as pessoas depositam sua confiança na estrutura social e essa questão de confiança, ela está muito arraigada na mente, está muito a nível inconsciente, Para que realmente se perca a confiança na estrutura social e se gere, por exemplo, o pânico, se faz necessário que a coisa já esteja bem complicada, porque a princípio as pessoas não levam muito a sério, sabe? Existe uma crença de que o vizinho vai ficar doente, mas eu não vou. Sim, sim. E essa crença, essa coisa, acaba fazendo com que as pessoas sejam negligentes e cometam erros e as doenças se espalhem com mais facilidade. Mas é quando a pessoa tem esse choque de realidade. Tá. Então, assim, para que você entenda direitinho, até uma certa homenagem aos meus alunos lá do curso de administração, eu queria falar um pouquinho sobre Maslow e a proposição dele, né? Eu dou até uma coçadinha aqui na nuca, né? Porque algumas pessoas merecem Maslow, mas outras só merecem Ford. Quem é da administração vai entender a piada. Eu não tenho uma ideia. Então, Maslow propõe, e eu estou dando uma colada severa aqui, meu amigo, não dá para decorar essas coisas tudo. Lá na hora da aula tem até um slide para a gente debater, então, aqui tem também. Então, assim, Maslow propõe a pirâmide das necessidades. Vamos botar aqui. Então, assim, na base da pirâmide você tem as necessidades fisiológicas. Comida, água, sexo, sono, repouso. É aquilo que o ser humano, enquanto bicho, não vive sem. Certo. Tá? Então, assim, quando falta a base, acabou tudo. É pânico, é histeria, é gritaria. Certo. Corro para as colinas. Cadê o Iron Man aí? Toca o Iron Man aí. Então, assim, quando as necessidades fisiológicas, elas não são mais compreendidas, realmente é caos total. Mas, para a gente chegar nisso, antes a gente passa por algumas outras instâncias. Então, assim, quando uma doença se instala e ela começa a se propagar, e aí começa a atrapalhar a vida das pessoas, isso, na escala das necessidades, vocês já viram aí a pirâmide, a gente já colocou, isso começa a inviabilizar a saciedade de alguma dessas necessidades. A primeira que cai é a questão da autorealização, né? Então, assim, não dá mais para ir para a escola, não dá para ir para a missa, nem para os cultos, religiosos. Nem para o cinema, nem sair para comer o sorvete. Então, assim, todas as questões de autorealização, aí já fica complicado. Porque tudo isso, de certa forma, envolve o contato com o outro. O ser humano é feliz quando ele se vê sorrindo no rosto dos outros. Então, fica bem difícil isso. É, isso aí tem um pouco a ver com o vídeo passado, quando a gente falou da época em que isso está ocorrendo. Porque essas necessidades vão variar, vão mudar com o tempo, né? Talvez, digamos assim, numa sociedade mais primitiva, a pessoa já está um pouco mais acostumada a não ter tanta autorealização. Ele está preocupado mais com a fome, ele está preocupado mais com dormir, se proteger do frio, do sol, essas coisas, do que uma pessoa numa sociedade moderna como a nossa, que o cara está preocupado, né? Se ele tem ar-condicionado, se ele tem energia elétrica, se ele tem a geladeira funcionando, se ele tem... Wi-Fi no celular? Isso, entendeu? Então, assim, se você pegar, por exemplo, uma comunidade feudal, em que as pessoas se acordam 4 horas da manhã, vão para a lavoura, passam o seu dia inteiro ocupados, e o único conforto e a única realização pessoal que eles têm, é se juntar na tavernazinha da vila por volta de 6 horas e ficar ali até 8 horas da noite e cada um para a sua casa dormir. E se eles não podem mais fazer isso, é equivalente a hoje você dizer assim, ah, eu queria ir para uma festa, mas eu não posso porque está tendo epidemia. Então, assim, abaixo da questão da autorrealização, você tem a questão da aprovação da família, aprovação dos amigos, o reconhecimento de comunidade. Então, se você está impedido do contato social, como, por exemplo, vamos pegar os dias atuais, mas se está havendo uma contaminação em massa, uma doença respiratória, e as pessoas têm que ficar contidas, trancadas em sua casa, aí você já desceu dois degraus dessa pirâmide, porque o senso de comunidade aí já está sendo perdido. O contato das pessoas fica restrito, por exemplo, à rede social, e a gente sabe que isso não sustenta o ser humano por muito tempo. Isso aí é um primeiro passo para a pessoa ter essa quebra da estrutura social, que é a perda da percepção de que você faz parte de uma sociedade. Isso. Porque você acaba criando uma situação de isolacionismo, de isolação. Isso. E aí o terceiro degrau, descendo aí esse terceiro degrau, você tem família, amigos, grupos sociais, comunidade. Então, assim, as relações, elas acabam se tornando muito frias e elas vão ser mantidas enquanto houver uma forma de ter contato. Se nós estivermos falando, por exemplo, de comunidades medievais, isso se perde muito rápido, porque as pessoas estão trancadas em suas casas, em seus casebres, ou, de repente, numa situação de um cerco dentro de um castelo, uma coisa assim, perder o contato com o resto do mundo é muito rápido. É assim, a gente tem que entender, de novo, essa questão da época, porque na época medieval, a migração, até o fluxo de pessoas era muito limitado. Algumas pessoas eram até proibidas de sair da cidade, independente de doença ou não. As pessoas eram quase que propriedade do Sr. Feudal, né? Sim. Então, você sair da sua lavoura, que a terra não era sua, era dele, né? Você sair do seu canto de trabalho pra ir, não, eu quero que tá muito ruim, você não vai, não, você vai ficar aqui. Então, às vezes, tinha aquela questão que a pessoa já vivia até um pouco isolada, Então, esse senso dele de comunidade já não era tão forte, entendeu? Também tem a questão de que você, às vezes, cria um senso de comunidade mais restrito. Então, digamos que você viva numa cidade lá e os vários bairros dessa cidade são murados, são fechados, e aí o seu bairro foi fechado, você não pode mais nem ninguém entrar, nem você sair do seu bairro. Aí o que é que ocorre? Você cria a mentalidade de nós contra eles. Então, você já vê o outro bairro do vizinho como o seu inimigo, que é quem tá impedindo você de ir e vir, entendeu? Sim. Então, essa mentalidade, ela pode ser acoplada em várias dimensões, uma dimensão grande, tipo, uma cidade que é contra aquele povo daquela cidade que não é bem visto pelo resto do feudo, ou eles não veem o resto do feudo bem, ou até um bairro, ou, às vezes, vamos dizer que é um prédio apartamento, tipo aquele filme coreano que depois foi para os Estados Unidos, que é a quarentena, que é o que o pessoal tem uma infecção lá também, o pessoal vê um zumbi lá no edifício, acho que era um filme espanhol, não era? Não, não. É, eu vou botar o nome dele aqui na tela, para vocês saberem o que é, porque eu esqueci o nome dele agora. Mas a ideia é essa, tá? Então, assim, você tem uma pirâmide e conforme a contaminação, que essa contaminação, ela não precisa necessariamente ser uma doença, estamos usando o exemplo de doença, né, para dar uma sequência no vídeo, mas se você tem uma doença ideológica, como por exemplo foi o nazismo, e esse isolacionismo é os guetos, e quem fica com trito dentro desses guetos são os judeus, você tem um adoecimento psicológico semelhante. Sim, 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 com certeza. Vai se instaurar depressão, crise de ansiedade, tudo isso que a gente sabe que as pessoas sentem e passam, né, e aí a coisa vai ficando complicada, né, porque nós já descemos três degraus aí, né, e aí o quarto degrau que a gente vai descer agora é o que fala sobre a liberdade, que é a segurança contra a violência, a ausência de poluição ou excesso de poluição, né, e a questão maior que é a questão de guerra, né, o estado de guerra. Então, quando você perde a questão da segurança, a sensação de segurança, ela se perde, ela vai embora, você tem o sujeito num estado de alerta que faz com que ele não durma bem, que ele não se alimente bem, que ele não tenha tranquilidade. Ele começa a desconfiar do vizinho, ele começa a desconfiar das autoridades, ele começa a criar um estado de paranoia, né. De paranoia, de paranoia. E isso aí é interessante, porque é uma coisa que eu acabo estudando muito, porque eu gosto dessa coisa de sobrevivencialismo, né, e tem essa mentalidade que o pessoal estigmatiza um pouco, a mentalidade do sobrevivencialista, não do sobrevivencialista, mas da pessoa que se prepara. O termo em inglês americano é o prepper, que é de preparar, de estar preparado. Sim, esteja pronto. E a pessoa, e tem alguns preppers desses aí, doomsday preppers, esses são os caras que estão preparados para o fim do mundo. Não é só o fim do mundo, ninguém se prepara para o fim do mundo, não é só você pegar uma nave e for para outro planeta. Mas assim, a questão é, a questão da pessoa estar preparada, a pessoa normalmente está, algumas pessoas dessas veem essa coisa, são pessoas que têm uma tendência um pouco à paranoia, porque elas imaginam que o vizinho delas vai querer saquear a casa delas, o fulano e tal, as autoridades têm uma conspiração, né, então tem aquelas teorias de conspiração. Então, é um estado mental muito, muito, como é que eu digo assim? Tenso. É, mas ele é muito, tem aquelas coisas da psicologia, ele é muito energético, ele é muito estressante, ele é muito desgastante, entendeu? Então, a pessoa acaba gerando esses quadros de ansiedade, com paranoia, que são bem complicados. Porque a pessoa está em estado de alerta permanente, ela não descansa. E assim, estamos falando de pessoas ditas, deixo isso muito bem claro, ditas normais, porque são pessoas que não têm um diagnóstico, né, de um transtorno, seja de personalidade qual for, que tenha, por exemplo, uma síndrome persecutória. Ah. Não, eu estou falando de pessoas normais, que dentro de uma escala de necessidades humanas, já chegou, assim, quase ao seu limite de manter a sanidade, tá? E aí, agora eu queria falar sobre a base, que foi por onde eu havia mencionado lá no começo, para poder falar sobre a pirâmide de Más, que são as necessidades fisiológicas. Mas deixa eu só citar uma coisa que é interessante que tu falou, que tu falou um termo, né, que é a sensação de segurança. Isso é muito interessante, porque aí é o que a gente falou no vídeo anterior, sobre o controle de informação do governo. Sim. Às vezes o governo pode ter, que a gente vê em filme, bem em seriado, né, aquela coisa de que ele não quer espalhar o pânico, né? Tem até uma brincadeira, bem rapidinho, tem até uma brincadeira que diz que se a NASA descobrir que a Terra vai acabar, eles só vão dizer que o troço lá vai explodir a Terra, um cometa vai explodir a Terra oito dias depois. Você já ouviu falar sobre isso? Não, isso aí não. Oito dias depois não, perdão. Faltando oito dias para acontecer. Então, tipo assim, ah, vá se despedir de seus parentes, só resta oito dias, não tem mais como correr, porque é para manter o status quo da coisa. Pronto, tem no Homem de Preto 1, né, que o cara chega lá, uma ameaça aqui, vai destruir o planeta, o cara, a gente tem que avisar todo mundo, é o cara, que primeiro não é a primeira vez que isso está acontecendo, não vai ser a última vez que isso está acontecendo, e se ele fizer isso, só vai gerar pânico. E a galera, então assim, esse controle de informação pode estar ocorrendo, então pode ser o caso do seu personagem, ou do seu grupo de personagens que está tentando evitar uma calamidade, ou está tentando combater uma calamidade, sabem da verdade, o grupo, as pessoas já sabem a verdade, mas eles não podem falar, ao mesmo tempo que o pessoal vai estar perguntando, ou eles não sabem todas as informações, então eles conhecem toda a verdade, a verdade pode estar lá fora. Pois é, a verdade pode estar lá fora, ou pode estar dentro da dungeon, nunca se sabe. Então a questão é que eles podem estar trabalhando, isso é uma coisa que o Demi pode, o narrador, se for a quanta senhora se quiser chamar, pode estar trabalhando essas coisas aí, está entendendo? Então assim, é interessante essa sensação de segurança, que é uma coisa que eu vi muito bacana, que foi nos primeiros episódios daquele Fear the Walking Dead, que é aquele spin-off que teve do Walking Dead, eu estava assistindo agora, eu terminei a primeira temporada agora há pouco, só são, sei lá, seis episódios, mas que no começo é assim, começam a acontecer as merda, a galera está se preparando para sair, aí eu não vou dizer nada não, mas aí eles foram confrontados com a situação que eles dizem assim, opa, a gente pode relaxar, que era uma sensação de segurança, eles perderam a sensação de segurança, então eles já estavam partindo para ir embora, e aí acontece uma coisa, eles retomam essa sensação de segurança. Como se dizia assim, o perigo passou, mas na realidade não. Pois é. E aí, por último, para a gente fechar aqui a pirâmide, tem a questão das necessidades fisiológicas, comida, água, sono, sexo, repouso, um lugar minimamente ali para passar uma noite, para fugir do frio da chuva, para conseguir água potável, é aquilo muito primitivo, que faz com que o ser humano volte para ir das cavernas. Então, assim, quando você chega no estado de que as necessidades fisiológicas estão postas em xeque, aí meu amigo, pode esperar o pior do ser humano. Pode esperar o instinto vir à tona, e o bicho homem vai agir como bicho em busca de sua sobrevivência. Cara, eu falo, eu vejo muita gente nosso tal desse jeito, eu falo para o pessoal lá, os acadêmicos chegam e todo mundo, quando você pega as pessoas, com fome, não é fomezinha de que você, sei lá, você era para ter almoçado meio dia, são duas horas da tarde, não. Quando você pega um paciente com fome, que está 8 horas sem comer, está 12 horas sem comer, está mais de 24 horas sem comer, pessoa que está com dor, uma pessoa que está com medo, estou falando do medo real, aquele tipo assim, aí eu estou nervoso porque eu vou fazer uma prova, eu estou nervoso porque eu vou já fazer a cirurgia. é na hora que chega na boca da cirurgia, aquele paciente que leva um tiro, aquele paciente que está com aquela dor forte, por conta de um acidente, de uma coisa, que está temendo pela vida dele, ou até mesmo que está temendo pela vida do ente querido, não espere que essa pessoa haja racionalmente, elas não raciocinam, raciocinam, nem eu estou raciocinando, as pessoas não raciocinam, 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 eu também não estou mais nervoso. É porque o que acontece, a adrenalina bate, não é aquela adrenalina do pico não, é aquela adrenalina que já está lá horas funcionando ali, e o seu cérebro está naquela base, como a gente falou, aquela coisa mais primitiva, é aquela sensação, é aquela hora do, ou enfrenta ou foge, entendeu? Então é aquela criancinha que quando vai tomar injeção no hospital, a mãe descobre que o menino tem 5 anos, sabe o palavrão que ela nunca escutou na vida, e as vezes você tem uma criança de 5 anos, são precisos 5 adultos para segurar a criança, fora o 6 que vai lá aplicar, sei lá o que é o foco, a medicação, que eu acho que é bem, bem necessário esse tipo de comportamento, mas eu digo assim, então quando chega nesse momento, acabou-se tudo, é irmão contra irmão, é pai contra filho, porque as vezes a pessoa não tem mais aquele senso, aquele elo emocional, essas coisas se quebram. Então como é que a gente pode utilizar essas informações em jogo? Então assim, você vai ter isso muito presente, muito útil, em jogos de sobrevivência, qualquer jogo, por exemplo, por exemplo, que tenha a temática zumbi, e o fim da sociedade humana como a gente conhece, e a gente já falou sobre jogos assim em outros vídeos, há exemplos do... Shop Gun Dires, muito obrigado, você vai ter sempre essa questão de... a humanidade colapsou, então ou você sobrevive para conseguir recursos ali, e garantir mais um dia, ou a sua vida chegou ao fim, mas isso também tem que ser levado em consideração, quando você tiver, por exemplo, um grupo de personagens, de D&D, perdidos numa dungeon, há 15 dias, sem comida, sem água, sem uma fonte de luz, que uma das coisas que o pessoal coloca como uma grande questão do D&D, é como desafiar grupos de nível alto, ah, porque o cara tem isso, enfia eles dentro de uma dungeon, enfia eles num deserto, e não dá chance para eles terem um repouso, não dá chance para eles terem um descanso longo, só tem direito ao descanso curto, e no meio do descanso longo os caras são atacados, no meio da hora que o cara vai... Vai mitigando as forças do personagem. Não tem acesso a uma cidade, daqui a pouco o mago não tem mais componente material para fazer as magias dele, daqui a pouco o guerreiro... Até luz, vai faltar magia de luz, magia básica, primeiro nível, não vai ter mais. Isso aí são coisas que você pode levar, por exemplo, ah, a sociedade funciona a pleno vapor, está tudo lindo, o mago vai ali na lojinha e compra lá, pode não sei o que, os olhos da salamandra, a língua de sá, porque ele quer, bababá, mas aí quando as rotas de comércio quebram, quando a cidade fecha as portas e não tem mais abastecimento de nada, você está entendendo? Aí, né, essas coisas, inclusive os próprios personagens podem ser tidos com causa, né, ah, porque eles mataram um monstro, aí o deus lá está castigando a cidade. Tem um anime que eu gosto, achei bem legal, é, é, é um desses animes. fala o nome em japonês. Ah, é, é, por exemplo, nós aqui nós estamos, o It, o Enio, o San, o Shigo, o Roku, o Riti, o Rati, o Kyo, de o It, de o Ni, de o San, de o Shigo, de o Roku, de o Rati, e, não sai nem a pau, véi, mas se você olhar nossos vídeos, eu indiquei, é um anime bem legalzinho, que tem um herói, que tem um escudo, e outros quatro heróis, que tem outras armas, e que são preconceituosos, com o cara, que o cara tem um escudo. eu não sei o que vai não. Tá, mas, a ideia, é o seguinte, os heróis lá, que tem as armas, que estavam querendo evoluir rápido, ficaram sabendo que tinha um dragão, que morava numa montanha lá, e foram matar aquele dragão, e era um dragão negro, e mataram o bicho, e deixaram a carcaça dele lá. O sangue dele, contaminou as nascentes, os animais que estavam se alimentando, da carne dele, estavam ficando malignos, porque era um dragão negro, a podridão da carne do bicho, começou a envenenar a população, toda ele estava em volta, então assim, o cara, criou-se todo um problema, porque alguém foi lá, e matou o dragão. Inclusive, havia risco real, dos personagens principais da história, ficarem doentes também. E aí, os heróis, podem ser os vilões, e aí, eles vão ter que resolver o problema, que eles criaram. Que eles vêm criaram. O Marvel está aí, ganhando dinheiro até hoje com isso. Mas também tem aquela coisa, que não deixa de afetar os personagens. Eles podem estar com penalidade de força, de construção, de inteligência, que seja. E aí, antes da gente encerrar, eu sei que o vídeo está ficando longo, mas é importante a gente falar sobre uma coisa, que você mencionou no começo do vídeo, que é a questão da histeria. As pessoas falam, ah, histeria coletiva, histeria coletiva. Precisa eu chegar, no fim da pirâmide, para que as pessoas possam se contaminar com aquele estado de pânico e com aquelas atitudes que são consideradas insanas? Eu acho que não. Você está certo! Não, meu amigo! Não! E tem casos documentados de histeria coletiva, que são, assim, de coisas muito, muito absurdas. Tem um caso histórico, de um grupo de pessoas que não conseguiam parar de dançar e muita gente morreu. É, melhor. Sabe? As pessoas ficaram contaminadas pelo ritmo da dança e não conseguiam parar de dançar e não conseguiam parar de dançar. E morreu gente. Um dos casos de histeria coletiva que mais afetou pessoas documentado no Brasil, no Brasil, é o caso da mulher do vestido cor-de-rosa. da agência da rua. Ah, sim! Ela foi com uma saia curta, cor-de-rosa, um vestido cor-de-rosa, para a faculdade. As pessoas começaram a correr para a sala, para a porta da sala. O professor ainda tentou tirar ela de um canto e botar ela em outro e as pessoas correram para cima. E daí a pouco tinha 200 pessoas nos corredores da faculdade. Isso aí, a galera que ia pegar a minha porque ela estava com a roupa curta, né? E aí, começaram a gritar por... E aí o nosso foi crescendo e foi crescendo e está documentado o envolvimento de aproximadamente 700 pessoas Caramba! né? Gritando em volta dela, agrediram, assim, houveram todo... Eu me lembro, eu me lembro, que ela estava dentro da sala, a galera subindo na porta da janela só falando de escolhambar a menina lá. E, assim, quando ela finalmente conseguiu fugir da turba, da massa que ela entrou no carro dela ainda, assim, causaram danos no carro dela. Foi uma situação que realmente foi considerada histeria coletiva. Mas aí, você diz assim, cara, são situações bem diferentes que podem gerar isso. Sim, quando um sujeito se deixa levar pelas atitudes do outro e começa a replicar aquele comportamento, você pode chegar a uma situação em que várias pessoas vão estar contaminadas com aquela ideia e fica difícil romper porque as pessoas se deixam levar. E aí, a gente tem casos, por exemplo, de histeria coletiva motivada por questões de crença religiosa. Aqui no nosso querido, amado, salve, idolatrado, de Ciará. Ele não quer falar mal da religião de ninguém, mas algumas pessoas que levam a isso a um extremo. Sim, não vou nem mencionar a questão de religião, não. É uma questão de crendice. Alunos de uma escola acreditaram que uma estava sob êxtase religioso, vamos colocar um termo psicológico adequado, uma dessas adolescentes estava sob êxtase religioso e outras adolescentes foram se contaminando com êxtase religioso e daí a pouco vários alunos estavam sobre influência e foi um problema enorme, virou um problema de saúde pública. Teve que chamar as autoridades, a ambulância para socorrer os que estavam passando mal e aquela coisa toda. Então, assim, não é necessário que o caos social se instale. O Vinícius vai ficar triste porque ele quer a bunda. bagaceira. Mas aí onde é que está? Se o mestre de jogo quiser utilizar a histeria coletiva como uma forma de iniciar o caos, você pula todos os degraus. Basta, por exemplo, aí falando da religião no jogo, basta você pegar um líder religioso que prega um fervor maior e dizer que as pessoas estão sendo acometidas porque vão botar no D&D, que quem está causando a epidemia lá é o Orcus, aquele demônio lá dos mortos-vivos e tal, ou é sei lá quem for lá, o Demogorgon. E aí, nisso, as pessoas começam a ficar lá chorando e dizendo a culpa é da outra religião e os acabas vão lá e começam a ter briga, começa a ter esse problema. Como eu falei na outra, que o pessoal da Peste Negra era aquele tom que a culpa era dos judeus e passaram a queimar e perseguir os judeus. Bruxa de Salém é um caso de histeria coletiva. O filme também é muito bacana. Bruxa de Salém é um caso de histeria coletiva. Na literatura, aparece, não está escrito lá que foi histeria coletiva, mas a vila todinha que vai atrás do Vitor Frankenstein para matar ele ensandecida com foices com tochas e tal e vão até o laboratório dele aquilo dali é histeria coletiva. Então, o mestre que quiser pegar essa coisa da movimentação insana da massa e utilizar isso para instaurar uma situação de caos ele pula todos os degraus da pirâmide de uma vez. E só para encerrar aqui como opção de jogo é que você pode ter uma sociedade estruturada em que há os valores e a fundação da sociedade ruida e aí acaba e você começa a ter problemas. Outra coisa é você ir para uma região onde esses valores sociais simplesmente não existem. Então, você pode ir para Underdark ao D&D porque eu gosto de D&D mas você vai para o subterrâneo de Underdark lá é cada um por si então, você não tem sociedade estruturada polícia segurança não, você está no meio de uma casa perna lá vai aparecer um bicho um cubo gelatinoso vai querer te comer vai aparecer um verbo de carniça e vai querer te comer vai aparecer um dragão negro um dragão qualquer coisa um troll não sei o que ele vai querer te pegar então, nesses locais é dentro por dentro é cada um por si entendeu são essas coisas assim então, também pode existir esse tipo de local pode existir esse tipo de situação então, você não precisa simplesmente acabar com a sociedade onde os pacientes onde os personagens existem mas você pode mandar eles para um local onde isso não existe entendeu então, digamos não sei se vocês já viram um filme antigo chamado Sherry 2000 Sessão da tarde passava doidado em que o cara queria um robô lá que era em forma de mulher e aí, para fazer isso que era Sherry 2000 que era o modelo do robô ele pega em contato com uma mercenária essa mercenária sai lá da cidade mas um pouquinho arrumadinho faz uma apocalíptica uma cidadezinha que tem os valores arrumadinhos e vai lá por meio do deserto meio Mad Max entendeu? para achar esse robô de uma fábrica abandonada foi né do que existia anos atrás mas que se acabou por conta do fim do mundo é uma coisa boa para domenério é uma coisa boa para estar fazendo e tal você pode fazer isso aí entendeu? e aí quando ela sai com esse cara ela vai sair da cidade e vai para o caos entendeu? é uma coisa que você pode fazer e aí é isso aí pois é pessoal são dicas de como você utilizar coisas do mundo real para dar um pouco mais de verossimilhança para as suas aventuras para você compor um pano de fundo com mais propriedade para dar mais substância para o jogo e o pessoal dizer assim porra mestre você está se superando hein nós não estamos mais fazendo encontro aleatório mas aí você que é psicólogo a gente vai falar depois um pouquinho sobre isso acho que a gente até falou no vídeo tem pessoas que não vão saber lidar bem com isso então toma cuidado para não deixar ninguém meu doido da cabeça é talvez não não sei pessoal se você gostou desse vídeo deixe seu like compartilhe com seus amigos nos sigam nas nossas redes sociais nós estamos no facebook no instagram no twitter no twitter no 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 spotify no spotify porra tudo isso e e onde você menos esperar você vai encontrar a gente também valeu e como eu gosto de filme eu vou deixar uma listinha aqui com algumas recomendações para vocês procurarem foi boa? um abraço no Amém.